Essa é a composição base do nosso som. O que a gente vai fazer agora? A gente vai duplicar uma vez só. Nessa duplicação, que é a partir daqui, ó. Tá vendo que aqui é igual aqui? São duas coisas iguais. Aqui a gente vai mudar um pouco a melodia pra não ficar repetitivo. Se a gente não mudar nesse aspecto aqui, vai ficar muito repetitivo. Então, é ideal que a gente mude. Como é que muda Monte Cristo? Simples, mano. Essa nota que tá aqui, por exemplo, ela pode estar nessa nota aqui, ó. Ou então nessa nota aqui. E essa nota pode estar aqui. Pode ir testando. E aí a gente vai dar play. Ah, isso ficou legal, tá ligado? Vamos do início agora. Inclusive, a gente pode pegar... Não sei se vocês sabem, mas as notas se repetem no teclado. Isso é o conceito de oitavas, beleza? A nota se repete. Se você for ver, C é a nota que se chama Dó. Pra quem não sabe, C é Dó no teclado aqui, nas cifras, né? Na linguagem de cifras, é uma linguagem de músico. Mas C significa Dó, só pra você saber. E aqui tem outro C. Então, quer dizer que é um... Quanto mais pra baixo, mais grave. Quanto mais pra cima, mais agudo. Então, eu vou usar um C mais grave aqui. Ou até mais grave do que isso. Bota aqui, ó. Vou esticar ele aqui. Jogar um G que tá aqui, ó. Tá vendo que aqui tá G? Eu vou pegar, colocar o G3. Aqui tá no G4. Fazer uma cama bacana, ó. Ctrl B. Pra duplicar, beleza? O comando que eu uso, eu seleciono. Selecionar com isso aqui, ó. E aperta Ctrl B que ele vai... Tá da hora. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri